Música Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência de convidados. Eu passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Boa tarde. Gente, boa tarde. Eu quero agradecer a generosidade das mulheres do movimento sindical terem prestado essa homenagem. Se eu pudesse indicar, esse foi o semestre mais difícil que eu tive dos cinco anos como deputada estadual. O semestre mais difícil porque foi um semestre de muita violência política de gênero. Começou o semestre com violência política de gênero. No caminho teve mais violência política. E no caminho tinha as pautas que nós tínhamos que fazer. Então, eu quero aproveitar que estou ao vivo, em alguma rede da Assembleia, e eu quero pedir desculpas a todas as pessoas que eu não consegui dar retorno nessa reta final. Porque, de fato, eu parei tudo, tudo, para focar na luta mais estrutural que nós tínhamos e temos, que era o regime de recuperação fiscal. Então, eu fiquei devendo muita reunião, eu fiquei devendo vários encaminhamentos, eu fiquei devendo algumas lutas específicas pelo caminho, mas que eu acreditava e acredito que eu teria tempo de colocar o trabalho em dia se nós vencêssemos a luta principal, que nós a fazemos, Betão, há cinco anos. Espaços de poder são espaços masculinos. Então, via de regra, eu era uma ou uma das poucas mulheres nas comissões, porque aqui espaços de poder são espaços masculinos, e nós ainda temos uma subrepresentatividade no parlamento. Hoje somos 15 deputadas em 1977. Então, quando os ambientes são muito masculinos, há dificuldades adicionais para nós, mulheres, e há um processo permanente. Nós somos sempre questionados no conteúdo. Então, nós estamos sempre tendo que provar, estamos sempre tendo que provar o tempo inteiro a nossa competência. Então, eu quero... Bom, eu primeiro queria fazer esse pedido de desculpas a todas as pessoas, que eu não consegui dar retorno a tempo, a todas as devolutivas que estão pendentes. Prometo me esforçar nessa reta final e no início do ano para colocar tudo isso em dia. Mas eu não tenho dúvida de que essa luta estrutural era necessária e demonstrou que nós estávamos certas e certos, demonstrou que tinha outro caminho. Então, no movimento sindical, eu tive duas escolas. Às vezes, alguns colegas deputados que podem estar assistindo agora a essa audiência, às vezes, eles têm dificuldade de compreender a minha capacidade de combatividade e resiliência. Tive duas grandes escolas. Quem tem o Sindhute como lugar de aprendizagem e depois tem a CUT, Minas, como lugar de aprendizagem. O recado é que aqui eu dou conta de tudo. Eu dou conta de tudo, porque nós aprendemos no melhor lugar. E, quando nós não esquecemos, quem nos trouxe aqui e com quem e por quem e por quais pautas nós lutamos, nós aguentamos o impossível. Em vários momentos, eu sei que muitos de nós nos deparamos, quando nós íamos perdendo as votações nas comissões, aquela sensação de que você está próxima de uma derrota. Então, vários de nós ficamos com essa sensação. Mas eu aprendi a fazer a luta pelo tempo necessário, independente do resultado final. Se você sabe onde você quer chegar, você tem certeza da caminhada que você tem que fazer. E acho que nós conseguimos, hoje, o que parecia impossível para muita gente. Então, muita gente... Hoje, como o deputado professor Cleiton nos lembrou, a quantidade de falas no plenário demonstrava que nós ganharíamos amplamente, o regime de recuperação fiscal seria amplamente derrotado se fosse votado em primeiro turno. Mas nós sabemos quem caminha, quem chega junto no meio da caminhada também é importante, porque o parlamento você não faz sozinho, você só não pode esquecer por que você está aqui. Você não pode esquecer quem te colocou aqui. E o seu dever de lealdade é com quem te colocou aqui. Então, às vezes, eu participo de discussões que eu perco todas as votações. Mas o fato de perder as votações não quer dizer que eu estou errado em fazer as lutas. Nós estamos aqui para fazer a disputa e estamos aqui para fazer a luta de classes. Nós estamos aqui para isso. Então, eu quero também agradecer a todo mundo que fez essa luta. Foi muito difícil ficar pelos corredores, pelo cafezinho, porque nunca tinha um ambiente propício para tanta gente aqui, sempre separados por um vidro. Quase todas as votações aconteceram no Plenário 4, sempre separados por um vidro. E nós não desistimos. E eu acho que a luta é essa, não é, Betão? A gente a faz, mesmo quando parece impossível a vitória. Eu nunca vou esquecer da Fucam, gente. Porque a Fucam era aquela luta que parecia impossível. E eu tive o desprazer, a deselegância que praticaram comigo, de terem copiado uma proposta minha, terem protocolado, antes que eu protocolasse, e depois, quando eu fui questionar, me disseram que era para te punir, porque você estava muito radical em relação à Fucam. Então, era para te punir. Perfeitamente aceito a punição. Apelidei a PEC, a PEC do Plágio. Então, vai ser sempre a PEC do Plágio. Tem o menor problema. Mas nós vencemos e impedimos que a Fucam fosse para a turma da Localiza, por exemplo. Eu quero agradecer também, além de todo o movimento sindical com o qual eu já caminho, esse foi um semestre também em que eu assumi um compromisso, que é do debate e do enfrentamento ao assédio moral contra as mulheres na polícia civil. Então, eu quero agradecer a confiança, porque eu não sou da área. Então, quer dizer que eu tenho mais dificuldade, então, eu tenho que estudar mais sobre a área. Não é o meu lugar, mas é uma pauta fundamental, porque isso eu aprendi esse ano também. Ou nós fazemos mais pautas estruturantes das mulheres, ou nós vamos encontrar cada vez mais ambientes hostis às mulheres, violentos, desde a violência política de gênero, ao feminicídio, ao assédio, que acontece contra as mulheres no serviço público. E nos adoece e nos leva ao autoextermínio, muitas vezes. Então, nós precisamos enfrentar todas essas violências que as mulheres vivem. Acho que foi muito simbólico quando a homenagem, as falas aconteceram pela voz das mulheres, porque nós temos um grande desafio de tornar o nosso Estado um Estado não hostil às mulheres, seja na política, seja caminhando na rua, pelo nosso direito de caminhar na rua ao horário que a gente quiser, com a roupa que a gente quiser. E isso não ser um ponto de medo. Caminhar em qualquer parte dessa cidade, caminhar, ter o direito de pegar um transporte por aplicativo, sem o medo do que pode acontecer. Então, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Na próxima semana, a gente ainda tem algumas tarefas sobre o orçamento, porque nós ainda vamos virar essa chave e nós vamos massificar a luta que a gente discute é o orçamento, a gente não discute despesa, a gente quer discutir a receita. Mas é com enorme honra e quero agradecer ao deputado Betão, que prontamente agendou essa audiência, porque nós fizemos aqui uma metodologia de homenagear quem durante as lutas. Então, acho que se tivesse votação ainda do regime na próxima semana, a gente ia marcar outra audiência de homenagem. Mas todas as entidades que compõem a Frente em Defesa dos Serviços Públicos serão homenageadas. Eu apresentei o requerimento, o deputado Betão aprovou todas as homenagens. E acho que nós poderíamos deixá-la para o início do ano para já ser um esquenta, já ser um esquenta para compreender que nós estamos atentos aos 120 dias e que faremos parte desse processo de discussão. Então, a gente faz assim, a gente já começa o ano fazendo o esquenta, reunindo todas as entidades da frente aqui em nova audiência na comissão de trabalho. Então, Betão, gratidão, gratidão às mulheres que, por suas vozes e corpos, disseram e fizeram essa importante homenagem para que nós sigamos juntas e façamos as lutas necessárias aqui na Assembleia e, fora delas, em todos os lugares em que seja necessária a nossa luta, nós estaremos presentes. Obrigada. Obrigado, Bia. O superintendente do Jornal do Trabalho, que acabou de chegar. Eu acho que uma representação da frente, gente, poderia ver quem da frente viria. Vocês sempre fizeram aqueles cinco de cada um, educação, saúde, judiciário, civil, fisco, não é? Talvez os cinco representações. E aí faz uma mesa bem coletiva. Quem não é filiado da CUT vai ter a chance de filiar. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Então, estão presentes os seguintes convidados, que eu chamo para a mesa. Jairo Logueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. Única das Trabalhadoras Central Única das Trabalhadoras Central Única das Trabalhadoras Central Única das Trabalhadoras. O superintendente regional do trabalho, o senhor Carlos Calazans, também já foi presidente da CUT, Minas Gerais. Por enquanto aqui tem três presidentes. Metade da central, da vida da central, está aqui também. O que mais nós vamos ver? Educação, Denise? Denise Romano. Denise Romano, coordenador-geral do Sindhuti. Eduardo. São vários, Eduarda. Eduardo. São os dois aqui. Eduardo, presidente do Sindhojus. e o Eduardo, presidente do... Não está aqui não, não é? Saúde, tem alguém da saúde? Saúde, está cuidando da saúde. Polícia Civil. Aline. Aline, representando a Polícia Civil. Tieta, do Cipsi Zeng. Eletricitário também, aquele menino ali. Como é que é o nome dele? Esqueci. Giovanni, Sindicatos Eletricitários. Giovann. Beleza. Aline, representando o Sindibel. Cadê a Aline? Aline. Aline. Aline Rocha, Sindicatos Jornalistas. Aline. 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 Aline Rocha. Aline Rocha. Sindicatos Jornalistas. Aline. Aline. Nossa. O nome da minha mãe. Ah, é? Pode chegar, é. É, vai chegar mais. Passo a palavra para a altura do requerimento, que para que faça suas considerações iniciais. Deputada Beatriz Serqueira. Obrigado. Presidente, mais uma vez, boa tarde. Então, boa tarde a todas as pessoas convidadas. Eu fui aprendendo que esses votos de congratulações, que eu faço muitos aqui na Assembleia, são a forma de dizer quem é importante para a gente. É uma forma de ocupar o espaço. É uma forma de celebrar. E é uma forma de dizer, olha, existe esse grupo, essa pessoa, essa entidade, e eles são importantes para a sociedade. Então, no ano em que a CUT celebra os seus 40 anos, a central sindical, assim como os sindicatos, são essenciais de um país democrático. Porque as relações democráticas, porque os sindicatos fazem parte da democracia. Tanto é que toda vez que tem ruptura democrática, que tem golpes, o primeiro, um dos primeiros que são fechados, que são criminalizados, que são presos, torturados, são os dirigentes sindicais, são os sindicatos. Esse último período nós vivemos um processo avassalador de ataque às entidades sindicais, tirando delas a condição financeira, para que financiassem de forma autônoma as suas lutas. A legislação flexibilizada trouxe prejuízos irreparáveis à classe trabalhadora, mas era preciso dificultar ou silenciar os sindicatos, para que essas medidas de ataque à classe trabalhadora tivessem êxito. No âmbito do Estado, a nossa grande dificuldade é porque o governo não estabelece, na minha avaliação, processos sérios de negociação. Por que te chamar para uma reunião, tirar uma foto, não quer dizer que você teve um efetivo processo de negociação. E muitas, se não todas as categorias do funcionalismo, passam por longos períodos, com longas reuniões, sem uma efetividade no que se refere a negociar. A negociação. E os sindicatos são essenciais, não só em função das questões salariais e de carreira, mas das condições de trabalho, da saúde. Acabei de falar da situação do adoecimento e do assédio moral que uma categoria tem vivido muito, que é na polícia civil, mas que são questões presentes em todas as categorias. Então, esse dia é um dia para a gente celebrar a história de uma central sindical que fez a luta em vários períodos, em vários governos, defendendo a classe trabalhadora. Então, quero, inclusive, presidente, que nós possamos fazer a entrega nesse momento das congratulações e, na sequência, ouvir todos os nossos convidados e convidadas. Mas esse é um dia, então, de celebrar. Vamos celebrar quem é importante, vamos celebrar aquilo que é importante para que a gente se fortaleça. Porque eu também tenho aprendido que é bacana a gente dizer quem foi importante depois que a pessoa vai. Mas vamos dizer que ela é importante agora? Vamos celebrar a trajetória das pessoas em vida? Não é tão necessário isso? E aí, antes de entregarmos o voto de congratulações à CUT, eu gostaria de convidar todos que estão presentes, cumprimentar o deputado professor Clayton, também parceiro de muitas lutas, presentes com a gente, que nós pudéssemos, através de um minuto de silêncio, render homenagem a duas pessoas que foram muito importantes, não só para a militância social, mas para o movimento sindical, e que nós perdemos uma, nós perdemos... Nós perdemos as duas ontem, que foi o Romeu Sabará, um grande militante da LPS, professor da UFMG, da área da cultura, que, inclusive, eu tinha várias discussões que nós faríamos juntos na Comissão de Educação da Assembleia, e que nos deixou repentinamente ontem. E também queria celebrar a vida do professor Berto de Sacramento, um militante da cultura e da educação. ele é da fundação da UTI, então, ele nos ajudou, porque a história do Sindhute está ligada à história da CUT, não tem como desvencilhar essas duas trajetórias. Então, eu queria convidar todos nós para que nós pudéssemos fazer homenagem a essas duas pessoas maravilhosas que farão muita falta. da CUT. Não tem como desvencilharia a história da CUT, E aí Romeu Sabará, presente Romeu Sabará, presente Romeu Sabará, presente Professor Berto, presente Professor Berto, presente Professor Berto, presente Então agora, vamos entregar? Vamos entregar Vamos entregar homenagem? Eu gosto de ler, adoro Adoro ler porque é assinado pelo presidente da Assembleia Chique, Tadeu Martins Leite Tem escrito Palácio da Inconfidência É uma das poucas vezes que um palácio Homenageia classe trabalhadora Então eu gosto de ler por isso A gente vai enfrentando o sistema E o sistema é obrigado a homenagear Quem o enfrenta Então a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Atendendo a requerimento da Comissão de Trabalho Previdência e Assistência Social Pedido da deputada Beatriz Sergueira Congratula-se com a Central Única Dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Minas Gerais Escute Minas pelos seus 40 anos de Fundação Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte 14 de dezembro de 2023 Essa é a nossa homenagem Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Aprenda a Defensão de Trabalhadores e das Trabalhadores Não cabe para que você faça ver a gente A imprensa ficou aqui A imprensa ficou aqui Obrigada. Bom, gente, nós vamos passar a palavra aqui para todos que estão na mesa, que queiram fazer uso da palavra. Vocês vão avisando aqui a gente. Enquanto o pessoal vai se organizando, eu também queria fazer uma breve consideração. Ontem nós estávamos aqui fazendo uma entrega também do título, do Cidute. E a gente teve a oportunidade também de falar um pouquinho. E aqui tem várias categorias representadas, seus sindicatos, e feliz daquelas categorias que tem o sindicato, que funciona, que organiza a luta, que leva as questões da categoria de forma coletiva. Porque o que querem nos transformar é nos transformar em... Obrigado, querido. Três gotinhas. É nos transformar em pessoas, em indivíduos, em negociações individuais. Porque, obviamente, a pessoa sai perdendo, o trabalhador, a trabalhadora sai perdendo. Então, lembrando a origem da CUT, eu falo lembrar a origem da CUT, que eu sou sindicalista também, atuo mais na região da Zona da Mata, fui da direção da CUT MG, se procurar lá tem meu nome, mas atuava mais na CUT regional Zona da Mata, até pelo tamanho da perna, para poder percorrer aquela região. E a importância que foi da criação da Central Única dos Trabalhadores, rememorar aquele primeiro congresso da classe trabalhadora, que foi em Praia Grande, Praia Grande, em São Paulo, em que os militantes, em 81, os militantes vinculados, já naquele período da ditadura militar, rompem com aquela estrutura que existia, vinculada ao Estado, e criam uma Central Única dos Trabalhadores, assim como foi criado o Sindicute. Como a Bia disse, não dá para dissociar a criação da Central Única dos Trabalhadores, a criação do Sindicute, e a importância do Sindicute, Minas Gerais, nesse processo, que é o segundo maior sindicato de trabalhadores da educação, ou o segundo maior de todo o Brasil, se eu não estou enganado, do país. A primeira, a POSP, São Paulo, e a segunda, o Sindicute, dentro da estrutura, inclusive, da CUT, ela se repete. Então, são muitas ações que a CUT teve durante esses anos todos. A CUT estadual, presente nas lutas, nas tentativas de retomar o Sindicato dos Pelegos, que viviam ainda sobre a estrutura da ditadura militar, foram inúmeras eleições que houve a disputa, que as pessoas tiveram a coragem de enfrentar, porque, principalmente, na rede privada, a pessoa entra para a direção do sindicato, numa chapa de oposição, se ela não ganhar, ela provavelmente está demitida. Então, a coragem que as pessoas tinham de fazer esse enfrentamento. E a CUT levou muito bem esse trabalho, também junto aos servidores públicos, que sequer podiam ter associação, não podiam se associar a um sindicato. E a CUT foi rompendo essa estrutura até chegar a ser a maior central, como é hoje a maior central sindical da América Latina. Ela permanece nessa condição ainda. Então, nós estamos aqui entre três presidentes, vários dirigentes da CUT. Então, o Calasança, o Calasança foi o segundo presidente, se não me engano, não é isso? Segundo presidente da CUT. Você foi a única mulher, deputada Beatriz, o Jairo, agora. Mas não será por isso, provavelmente nós vamos ter outras mulheres. E como que é... Que presidente da CUT. E como que é importante essa escola, escola sindical, para a gente poder estar atuando em outras áreas. Eu acredito, Bia, que de membros de sindicatos, sindicalistas que estão aqui hoje na Assembleia, só eu e o Ciro. Só não estou enganado. Acho que sim. Ah, o Celinho. Se trouxe, é verdade. E é difícil essa luta, mas quem passa pela escola sindical consegue diversificar melhor essa atuação, porque o parlamento é isso, é uma sociedade de cabeça invertida. Você tem uma maioria representante e prepostos representando os patrões, uma minoria que representa a classe trabalhadora. E todo o esforço que se faz para conseguir segurar determinadas pautas, avançar com as pautas da classe trabalhadora, isso tem uma importância muito grande para os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, Jairo, em seu nome eu parabenizo todos os membros da Central Única dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, que é de fundamental importância para a gente trabalhar essa luta. É a luta de classe, a velha luta de classe, nós estamos presentes nela. Obrigado, Bíblia. Professor Cleiton, você quer fazer as suas considerações iniciais? Faz favor. Já temos aí o nome do pessoal. Na verdade, vão ser considerações iniciais e já finais também. Eu, depois de muito tempo fazendo o processo de obstrução aqui, o interior me chama, então, daqui a pouco, vou pegar a estrada, eu não vou ter o privilégio aqui da deputada Beatriz Serqueira, que convidou o pessoal a tomar uma. Muito mais do que merecido. Mas queria saudar o presidente Betão, presidente dessa comissão tão importante aqui na Assembleia, de forma muito especial também a deputada Beatriz Serqueira, por prestar essa homenagem. E, na pessoa do Jairo, eu quero cumprimentar todos os membros da mesa e todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras, aqui presentes nessa tarde, nessa mais do que justa homenagem. ninguém completa 40 anos de luta sindical com tantas mudanças ocorridas no país por acaso. O Betão lembrava aqui do surgimento da CUT, num processo de fim da ditadura militar, de início de redemocratização. e a cabeça do historiador aqui, ela me faz recordar das primeiras bandeiras que apareceram já da CUT no movimento Diretas Já. Então, a história da CUT não é apenas uma história de luta sindical, mas é uma história também de luta pela preservação da nossa democracia. E aí vêm os anos Collor, depois os anos Fernando Henrique Cardoso, e aí a gente olha para trás da nossa recente história, da nossa jovem democracia, e jamais imaginávamos que passaríamos por um momento tão difícil como foi dos últimos quatro anos, onde tivemos sucessivamente sucessivos golpes contra a classe trabalhadora, mas, principalmente, uma tentativa que nem velada, foi mais explícita de acabar com a luta sindical no país. Eu, durante um bom tempo, Betão, durante oito anos, eu tive a oportunidade de morar num outro estado, o estado do Tocantins, e ninguém aqui em Minas consegue imaginar o que foram os anos Siqueira Campos no Tocantins. E o que a CUT naquele estado representava para a classe de trabalhadores e, sobretudo, para os servidores públicos. Mas como que é interessante? Mesmo aqueles que atacaram os sindicatos, mesmo aqueles que criminalizaram a luta sindical, e eu conheço vários, porque a gente tem muitos amigos que a gente não escolhe, mas muitos desses amigos agora que vêm reconhecer nessa luta contra o regime de recuperação fiscal a importância dos sindicatos e, sobretudo, a importância das centrais sindicais. nessas breves palavras, para não me alongar, porque tem muita gente boa para falar, eu queria dizer da importância de nós celebrarmos a vida e de nós celebrarmos, acima de tudo, reforçando as palavras da deputada Beatriz Serqueira, aqueles que hoje podem receber em vida essa homenagem, essa reverência, mas, acima de tudo, esse reconhecimento, porque talvez assim, a gente olhe de fora e fale assim, mas está entregando uma placa. Mas não é a entrega da placa, a entrega da placa é simbólica. Muito mais do que a entrega da placa, Carlinhos, nós estamos aqui com alguns deputados na mesa, mas somos deputados que representamos um bloco de 20 outros deputados, mas de deputados também de outros blocos que, se pudessem, estariam aqui para dizer que, nesse momento, nós estamos representando grande parte da população mineira que reconhece a importância dessa central sindical. Central essa que, como eu disse, tem um papel decisivo, não só na luta da classe trabalhadora, mas na luta daquela que é a principal coluna de resistência e que foi tão atacada e ameaçada no ano passado que é a democracia. e a CUT tem um papel fundamental na preservação da mesma. Por isso, que venham mais 40, que venham mais 400 anos de presença da central única dos trabalhadores na história desse país que foi construído com muito suor, lágrimas e sangue dessa que é a verdadeira proprietária dessa nação, a classe trabalhadora brasileira. Vida longa à CUT. Vou passar a palavra agora para o companheiro Jairo, presidente da central de grupos trabalhadores. Gente, boa tarde, obrigado, Bia, obrigado, Bertão, Cleiton, pela homenagem à central. A gente fica até, é difícil até falar porque 40 anos da central e a gente está na presidência, não é, Bia? em um momento tão importante como esse, a gente chega a ficar emocionado do que nós já passamos enquanto classe trabalhadora no Brasil. E, com certeza, gente, há um sindicalismo no Brasil antes da CUT e um sindicalismo depois da CUT. A CUT, quando, na sua criação, Carlinhos, eram várias centrais, que depois viraram centrais, CTB, a própria Conlutas, estavam todos ali dentro, todos ali dentro da CUT, na sua fundação. E os jovens daquela época, que eram jovens, foram muito ousados, sem plena ditadura militar, que o processo começou no final dos anos 70. Com todo o ataque que a classe trabalhadora estava sofrendo naquele período, com a ditadura militar muito dura naquele período contra a classe trabalhadora, foi se pensando, foi se construindo como se organizar a classe trabalhadora. Trazendo para o nosso tempo, muito parecido com o que a frente fez agora, essa frente em defesa dos serviços públicos. a gente começou a pensar como se organizar, como é que a gente se organiza contra o inimigo comum? E como é que a gente constrói essa unidade para poder combater esse inimigo comum? E esse era o debate da época da concessão da CUT. Esse era o debate da época. Ela foi construída, foi fundada num processo ainda da ditadura militar e não foi reconhecida, foi reconhecida enquanto central no primeiro governo Lula. Então, foi um processo de luta clandestino na visão do capital. mas foi construída para organizar a classe trabalhadora. E vocês imaginam, companheiros e companheiras que estão aqui, a dificuldade de se organizar isso. Porque ali você juntou funcionalismo público, você juntou funcionários de empresas privadas, de estatais. Então, era uma gama de interesses diferentes, de categorias com negociações diferenciadas, mas que tinham um propósito em comum que era como fazer com que a classe trabalhadora progredisse e tivesse mais direitos e mais conquistas num período muito duro, que estava regredindo essa questão das conquistas e a central foi criada. É por isso que, às vezes, algumas pessoas não entendem, que estão fora da CUT, por que a direita, por que o empresariado detesta tanto essa bandeira, detesta tanto o vermelho nessa bandeira e tenta criminalizar esse movimento, que para eles é interessante criminalizar o que está ali combatendo e conseguindo ter algumas vitórias, como tivemos no dia de hoje, na questão aqui do regime de recuperação fiscal, com essa unidade que foi construída, com essa luta que foi feita e o resultado é essa conquista. Então, é muito importante esse momento para nós, trabalhadores brasileiros e brasileiras. Agora, aqui em Minas Gerais, teve todo um processo, Carlinhos foi um presidente muito lembrado da CUT em Minas, todos falam muito dele, tivemos o companheiro Lúcio Guterres, que nos deixou, Carlinhos, foi também, era do Sindicato, foi presidente da CUT, o companheiro faleceu, ainda na presidência da CUT em Minas, e depois, nos anos 2011, 2012, quando o ataque ficou muito feroz da direita aqui em Minas Gerais, que eles tinham um projeto, como o Zema agora tem um projeto também, e o ataque fica mais feroz, mais agressivo, e naquela época a direita tinha um projeto de colocar Aécio Neves como presidente do Brasil, então eles tinham que destruir o que viesse como contrapartida disso, e eu me lembro que, mesmo antes da Bia ser a nossa presidenta na CUT, quando a gente teve a conversa para colocar a companheira como nossa presidenta em 2012, no ano de 2011, naquela greve foi em 2011, não é, Bia? 112 dias, eu me lembro, eu não me lembro qual deputado do PSDB que foi para a imprensa, o professor Cleito e Betão, dizendo que eles iam constituir o PSDB sindical, e que a intenção deles era ganhar eleições de três sindicatos, eles enumeraram os sindicatos que eles queriam ganhar a eleição, e a eleição estava próxima do Sindeletro, do Sindágua e do Sindhute, ele deixou claro isso na imprensa, ele falou abertamente na imprensa, nós vamos formar o PSDB sindical e nós vamos tomar esses três sindicatos, porque eles sabiam que naquele momento, como hoje tem a frente que ampliou, e ainda bem que ampliou bastante, mas naquele momento eram os três sindicatos em Minas Gerais que estavam dando muito trabalho para o governo do Estado, a gente estava criando muita confusão aqui em Minas Gerais para mostrar para a população mineira que tinha algo errado acontecendo em Minas Gerais, que não era aquilo tudo de choque de gestão, de tudo acontecendo em Minas, e conseguimos vencer esse debate aqui em Minas Gerais. E aí, eu acho que num momento também de muita consciência política dos trabalhadores mineiros, dos sindicatos cultistas mineiros, a gente fez uma discussão muito séria do que deveria essa nossa cult a partir daquele momento, entendendo a disputa que viria ainda no ano de 2014, nas eleições de 2014, que a gente precisava de ter a central com muita força, com muita representatividade, que representasse, que desse o tom aqui em Minas Gerais e que liderasse esse processo em Minas Gerais. e aí, mesmo sem ela saber, foi uma reunião que a Bia não estava junto, a gente meio que decidiu que a Bia que ia fazer esse papel. Depois a gente comunicou. Mas ainda bem que a Bia aceitou a tarefa, não é, Bia? E veio, e dois mandatos com a Bia, teve uma outra revolução na central única dos trabalhadores em Minas Gerais, que foi um processo que todos nós percebemos como é que foi o grande avanço, não que as outras gestões não tivessem sentido esse avanço, mas como que a gente conseguiu, em 2014, a gente conseguiu derrotar três vezes o Aécio Neves. Eu não canto de falar isso, a gente conseguiu derrotar ele três vezes. Nós derrotamos para o governo de Minas e derrotamos duas vezes com a Dilma, no primeiro e no segundo turno. Ele perdeu a eleição para o presidente em Minas Gerais. Em Minas Gerais que ele perdeu a eleição. E se a gente conseguir, com essa unidade que está sendo construída aqui da frente, que eu entendo que tem que continuar, que não acaba nesse momento agora dessa importante vitória que tivemos contra o Zema. Mas é preciso uma construção para a gente fazer um debate sério aqui em Minas Gerais do que nós queremos para o povo mineiro. Que tipo de governo, que tipo de modelo de gestão nós queremos para a classe trabalhadora mineira, que nós queremos para o povo mineiro que um Estado tão rico e tão importante como o nosso não pode viver nessa penura que está vivendo. Então, essa nossa unidade tem que continuar longa para, em 2026, a gente construir um processo que interesse a classe trabalhadora em Minas Gerais fazer eleição e eleger alguém que realmente nos represente aqui em Minas Gerais. Então, a CUT tem todo esse histórico de luta, de debates. E a CUT, às vezes, as pessoas podem achar estranho. Uma vez me perguntaram, Bia, para terminar, que tem mais gente para poder falar, o meu sindicato de base é o CIN de Eletro. Eu fui coordenador lá por dois mandatos, não é, Jovan? E o CIN de Eletro está completando 70 anos, não é isso? 71 anos, meu sindicato. E a CUT tem 40. Quando eu entrei para a CEMIG em 88, eu ouvia falar que tinha entrado alguns companheiros e companheiras na direção do CIN de Eletro para retirar os pelegos. eu tinha acabado de entrar, 17 para 18 anos, eu falei, mas o que é isso? O que é que é pelegos? O que é essa confusão toda? E o pessoal ia na portaria lá de São Gabriel que eu trabalhava, chamava a gente para discussão, trabalho de formação, vocês têm que compor CIPA, vocês têm que fazer isso e aquilo, vocês têm que ir para a luta, têm que fazer greve, e nós fomos para a greve. Uma greve longa, 20 e tantos dias, em 88, eu tinha acabado de entrar na CEMIG, eu entrei em junho e a greve foi em novembro. E aí, em 89, o pessoal retirou os pelegos e o Sindicato filiou a CUT. Então, foi um processo histórico, e aí vários sindicatos nossos, bancários, Sintect, metalúrgicos, que estão desde a fundação da CUT, petroleiros, foram feitos vários processos, o próprio Sindibel, foram feitos vários processos para você ir tirando os pelegos, que era o antigo sindicalismo, era aquele sindicalismo, infelizmente, alguns ainda praticam, daquele sindicalismo parceiro do patrão, parceiro do patrão, ia lá, fechava o acordo sem consultar a categoria, sem fazer assembleia, sem fazer nada, aqueles acordos que você, como é que fechou esse acordo? Eu estou perdendo, alguém está ganhando, o patrão estava ganhando e o sindicalista também estava ganhando, infelizmente. Então, quando a CUT veio, quando o companheiro Lula, no pronunciamento da fundação da CUT, ele falou do novo sindicalismo, era isso, era isso, o novo sindicalismo, é a participação direta do trabalhador, da trabalhadora, nas decisões que o interessam, na organização da classe trabalhadora, para a gente poder ter ganho. Tivemos muitos avanços, é lógico que o capital vem e ataca de um jeito, ataca de outro, a gente vai também se mudando, também se moldando, para poder conseguir fazer a luz. Então, eu orgulho muito grande, agradeço o coração de estar na presidência da CUT nos 40 anos, de ter participado, dois mandatos como secretário-geral na gestão da Beatriz Serqueira lá na CUT, e ter aqui também a presença do nosso companheiro Carlinhos, que foi nosso presidente, e da parte da direção da CUT, está aqui a Paula, a nossa secretária-geral Lutz, que está aqui, o Val está aqui, várias companheiras, companheiras que estão aqui da direção, para a gente poder continuar essa luta e, como disse o professor Cleito, que a gente tem a vida longa nessa luta e nessa construção, e moldando, e mudando, e adequando para poder defender a classe trabalhadora. Obrigado, gente. Obrigado, Jairo. Não estaremos aqui. Eu vou passar a palavra para o Carlos Calazan, superintendente do Ministério do Trabalho, mas queria registrar aqui a presença do vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do PT. Eu quero aqui cumprimentar Betão, presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia, a Beatriz Siqueira, o professor Cleito, o Pedralva, nosso vereador, e três pessoas especiais, duas pessoas especiais, a Beatriz Siqueira, o Jairo, pela história da CUT. E as primeiras palavras que eu quero falar é para o Jairo. Jairo, você tem todo o nosso orgulho, você tem toda a nossa admiração de todas as gerações que estavam na CUT, porque você segue com orgulho, com dedicação, toda a nossa tradição, toda a nossa trajetória, você nos representa sempre, uma pessoa que não escolhe a hora, nem dia, todos os lugares você está representando a gente, a CUT, lutando em vários lugares, representando toda a nossa história, todo o orgulho. Então, as minhas primeiras palavras é parabéns, e que orgulho nós todos temos, aqueles que nos deixaram já, os que estão por aí, você segue a nossa tradição, parabéns para você. É uma longa história mesmo, a Bia, o Jairo falou, é uma longa história, é uma longa história, é uma história de um orgulho, talvez tenha sido, talvez deve ser a primeira, Jairo, talvez é a primeira vez que a Assembleia, Bia, faz essa homenagem. Eu não lembro na história nossa de ter tido essa homenagem singela com os nossos companheiros e companheiras sindicais. Eu, quando eu cheguei no meu sindicato em 1979, Betão, nosso sindicato estava sob intervenção do exército, eu era só um rapazinho de 18 anos, nosso sindicato estava sob intervenção desde 64, e Belo Horizonte tinha a UTI, que era uma associação, os petroleiros, os sindicatos macineiros, para tentar recuperar todo o movimento sindical e os sindicatos metalúrgios de Homo Levade e de João Paulo Pires. Eu estava no congresso de 81, Betão, em Praia Grande e no congresso de fundação da CUT em 83, quando eu fui eleito pela primeira vez da direção nacional da CUT. O primeiro congresso de uma CUT estadual que teve no Brasil foi em Minas, em 1984. Disputaram a presidência da CUT duas pessoas, num congresso que tinha 1.650 delegados nos sindicatos metalúrgicos. Disputaram o congresso para a presidência eu e o João Paulo Pires. Eu perdi a eleição naquele congresso de 84 por sete votos no congresso de 1.650 delegados. Dois anos depois, eu fui eleito presidente da CUT. Fiquei na presidência da CUT até 94 e tem duas honras assim, muito grandes mesmo. O Jário falou de um, quero falar de outro, que de toda a nossa história, dois presidentes nos deixaram, por incrível que pareça, com a mesma doença, e que dedicaram a vida deles a essa CUT. O nosso companheiro Lúcio Guterres, do Sindicato, presidente do sindicato, foi o terceiro presidente do Sindicato, depois do Ney, viu, Jário? O Ney, o primeiro presidente do Sindicato, o Ney. O Ney, o primeiro da coordenação, o Ney. E o Lúcio Guterres lá foi nosso presidente da CUT. Então, dois que nós perdemos, o Lúcio Guterres e o Carlinhos Campos. Na área da saúde, viu, Pedro, você lembra de Carlinhos, ali dedicado, lutador, os dois morreram de câncer, os dois morreram, assim, lutando contra a doença. E é uma memória grande, porque, além dos dois, Bia, muitos nos deixaram, a Bia lembrou de duas pessoas maravilhosas que nos deixaram, mas tantos nos deixaram, o Paulo, eu lembro do Paulo, da Júlia, eu lembro do Jonathan, Betão, o fundador da CUT do Vale do Aço, com a motinha dele lá, jornalista, fundando a CUT do Vale do Aço, um rapazinho morreu, morreu fundando a CUT da região, que ele saiu de Juiz de Fora, para levar um panfleto da CUT em Barbacena, fundando a CUT da Zona da Mata, e no caminho ele, ele teve um acidente, morreu, eu lembro do Jonathan, há tantos anos, de tantos anos atrás, o Jonathan, de Juiz de Fora, e tantas pessoas nos deixaram dessa longa história, e, Jairo, e meus companheiros, hoje nós governamos o Brasil por conta dessa história, e eu falava uma vez com o Lula, agora, e é verdade, nós ganhamos a eleição agora, tudo bem, nós fizemos toda essa disputa, toda essa luta, e nós só ganhamos essa eleição por conta dessa história nossa, nós só ganhamos por conta dessa longa história, que agrega essa classe toda, então, essa energia que nos une, esses compromissos que nós temos, porque nós continuamos tendo esses compromissos, na área institucional, eu agora, o Jairo na luta, a Bia aqui na Assembleia, junto com o Betão, junto com os nossos parlamentares, cada um na sua trincheira, tentando fazer o melhor para a classe, o melhor para os trabalhadores, isso que nós continuamos fazendo, essa frente que criou, enfrentando esse canalha, desse governador de Minas, que teima em destruir nossas estatais, que teimam em roubar a esperança dos servidores públicos de Minas, nós haveremos de derrotar, e o nosso governo Lula, nós temos, e eu à frente do Ministério do Trabalho, nós temos agora uma missão muito cara, recuperar o movimento sindical de forma autêntica, por isso nós começamos agora, por isso que nós começamos agora, todos abracem isso, nós estamos fazendo uma campanha, lançamos essa campanha no Estado inteiro, é a campanha, sindicatos somos nós, nossa casa, nossa força e nossa voz, já tem cartaz para todo lado, nós vamos fazer essa campanha grande, é a primeira campanha no Brasil, com a assinatura de todas as centrais, com todo mundo, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, com o apoio do nosso Ministério, do presidente Lula, é a campanha Sindicatos Somos Nós, para nós recuperarmos o valor dos sindicatos, para trazer os trabalhadores de volta para dentro dos sindicatos, a CUT abraça essa campanha, nós vamos fazer essa campanha em todo lugar, para mostrar o valor do sindicato, o valor da luta da classe operária, a luta nossa, então nós seguimos, cada um na sua trincheira, pelo melhor da classe, pelo melhor de nós, longa vida a CUT, viva a Central Única dos Trabalhadores. Vou passar a palavra imediatamente aqui para o Geovã Aguiar, representando o Sindicato Eletro. Boa tarde a todos, todas, todos, cumprimentar o Betão, presidente da mesa, e cumprimentar também a deputada Beatriz Serqueira, que tem feito, junto com o Bloco Democracia e Luta, uma importante luta aqui, de resistência, e a gente mostra isso com esse resultado que a gente tem de enterrar o regime de recuperação fiscal nesse momento, com essa nova proposta e essa dilação. Queria cumprimentar também o Jairo, presidente da CUT, o homenageado do dia, junto com a Central, no caso, a gente homenageando essa Central, nos seus 40 anos de luta, uma luta importante que tem sido travada pela classe trabalhadora, que vem muito antes disso, mas a Central é um marco importante nessa história e trajetória de luta da classe trabalhadora brasileira. E hoje, a Central, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, é a maior central da América Latina e uma central forte que tem conduzido lutas importantes. E aqui no Estado, não é diferente, tem encampado a luta contra o regime de recuperação fiscal e conseguido, junto com a gente, nessa união desses mais de 27 entidades que estão reunidas em torno da luta contra o regime e da luta da preservação das nossas estatais, e aí eu entro dentro disso, especialmente na CEMIG, que eu sou dirigente do Sindeletro e trabalhador da CEMIG, assim como o Jairo, que também é trabalhador, ele é da distribuição, eu sou um trabalhador da geração da CEMIG, e a gente, juntos, construímos essa importante empresa que tem o orgulho, através da direção do Sindeletro, que é o Sindicato dos Eletricitários, de estar com o presidente da CUT, um eletricitário, mais uma vez, já foi citado aí, a gente teve importantes eletricitários à frente dessa central, o Lúcio Guterres, com uma história muito bonita de luta, muito importante, a gente sempre ouve as pessoas apontando e falando muito bem do Lúcio, uma história bonita, uma história de luta importante que o Lúcio deixou, e é através desses passos, dessa caminhada, dessas caminhadas de luta, onde a gente vê uma história quase que irretocável, como essa história do Lúcio Guterres, que a gente consegue espelhar a nossa caminhada e trilhar os nossos passos, a gente vai conduzindo, a partir daqui também, os espaços onde a gente consegue ocupar, e estamos hoje ocupando a pasta da Secretaria de Formação na CUT e construindo junto com todos nós aqui essa importante central, e estamos na luta, estamos trilhando esse caminho, vamos juntos, a central é forte, não começa com a gente, não termina na gente, a gente vai ser só mais uma peça que vamos conduzir essa luta durante um breve período, mas a CUT vai para muito além disso, ela está celebrando hoje, hoje não, esse ano, os seus 40 anos de luta, mas a gente tem um projeto de uma luta muito mais ampla, que vai durar muito mais tempo, então, se embora na luta, a central é dos trabalhadores e das trabalhadoras, e vamos embora. Obrigado, Jovan, passar imediatamente a palavra aqui para o Eduardo Rocha, diretor-geral dos Sindicatos Oficiais e Justiça de Minas Gerais, Sindicatos Oficiais e Justiça. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Bertão, deputada Bia, guerreira incansável na defesa nossa aqui. Pessoal, eu estava acompanhando aqui, e eu tinha lido um texto um tempo atrás, e eu fiquei com isso na cabeça e fui olhar aqui. Há 10 anos atrás, aqui na Assembleia, a então representante da CUT falava nos 70 anos da CLT, que esse ano faz 80 anos, dos ataques ao serviço público, dos 30 anos da CUT, trazia, falava dos perigos da terceirização que queriam implementar. O texto está aqui, é de 24 de maio de 2013, quem puder dar uma lida, depois vai ler com calma. A gente via, já naquela época, e todos já falaram aqui, falar depois de pessoas tão gabaritadas no assunto da CUT é complicado, porque a gente vai tendo uma dificuldade para trazer assunto, mas a Bia trouxe esse texto naquela época e isso demonstra, 10 anos atrás, a importância da CUT, a importância da luta de classe e a importância que a CUT tem para os trabalhadores. Esse ano, a gente conseguiu perceber mais uma vez, a importância da CUT. Ontem saiu a eliminar a Frente em Defesa do Serviço Público, que agrega, como diz o companheiro, 27 sindicatos, se reuniu na CUT, com a CUT nos ajudando a reunir, organizar e montar a luta diária nesses mais de 43 dias úteis contra o regime de recuperação fiscal. Jairo, deve ser difícil, não é, rapaz? Assumir a CUT depois da Bia não deve ser fácil, não. E eu que estou na luta sindical há seis anos, mas no movimento, desde a época da UMES, quando a gente reestruturou a UMES, lá em 96, no movimento estudantil, e sempre acompanho a CUT de perto. Eu falo que é um importante aprendizado. Eu também, como professor Creito, sou professor, hoje estou no judiciário, mas é um importante aprendizado e, a cada dia que eu venho nas reuniões, que eu escuto a Marcele falar, a Denise falar, o Jairo falar, acompanho a Bia, o Betão, o Betão que sempre esteve do lado dos servidores, e aí eu falo também do lado dos oficiais de justiça, quando a gente, na pandemia, trabalhava e não tinha vacina, o Betão levantou nossa bandeira. E o movimento sindical deve muito a CUT. O servidor público deve muito a CUT. O trabalhador brasileiro deve demais, deve muito a CUT. Se já é difícil hoje, com tudo que estão tirando da gente, imagina se não tivesse uma CUT para defender a gente. Eu queria aqui deixar os parabéns para a CUT e para todos saber que... E agradecer, só para finalizar, porque eu estou saindo da vida sindical, meu mandato termina. Volto daqui a três anos e tudo correr bem. Estatuto não permite reeleição. Mas deixar o abraço a todos, o aprendizado, e saber que, mesmo fora da vida sindical, os colegas sabem, o Betão sabe muito bem, a hora que chamar, eu venho para encarar nas trincheiras com vocês, que foi um aprendizado maravilhoso, e a CUT merece toda a deferência e todos os parabéns, e merece todo dia que o trabalhador brasileiro acorde pensando, gente, eu tenho os direitos que eu tenho hoje graças à CUT. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Depois tem que pensar na mudança do estatuto, não é? Porque depois que a pessoa se forma, tem que ser obrigado a sair, entendeu? ou não? Se deu justo. Pela experiência, não é? Na homenagem, ano que vem vocês falam com eles. Vou passar a palavra para a Lina Rocha, do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o deputado Betão, presidente da mesa, querida Beatriz Cerqueira, vocês foram brilhantes nessa luta, e nesses dias a gente acompanha e acompanhava diariamente, e é muito emocionante essa vitória, para a gente comemorar junto com a CUT. Como sindicalista, o que deixa a gente muito feliz é estar diante de tantas entidades. E isso a gente foi possível agora nas mobilizações que ocorreram aqui na Assembleia contra o regime de recuperação fiscal, na greve que teve, que foi emocionante, mais de 30 sindicatos. E eu acho que a CUT simboliza exatamente essa integração. Para mim, ela é o que simboliza, que é essa central que consegue unificar as pautas, unificar todas as entidades de diferentes segmentos para essa mesma luta que é pelo trabalhador, pelos direitos. Eu também sou recente no movimento sindical, tenho seis anos, assim como você, mas, quando criança, eu ficava muito emocionada quando eu vi o presidente Lula organizando a greve, falando, aquilo me tocava muito. Depois das greves em contagem, eu falei, gente, eu quero entrar para o movimento sindical. E a CUT foi muito inspiradora para mim. E eu estava conversando com o Jairo há pouco tempo, não sei se você vai lembrar, Jairo, que você falou, a gente tem que chegar no povo, a gente tem que falar devagar, falar uma linguagem que o povo entende para trazer a população, o trabalhador, para o nosso lado e para a luta. E isso foi um grande aprendizado, Jairo, que você trouxe para mim, que você me compartilhou comigo desses tantos e tantos anos de experiência à frente à CUT. E eu achei muito bacana, porque eu também me considero presidenta passageira, estou presidenta, mas é uma honra estar presidenta no momento de comemoração dos 40 anos de uma entidade de luta tão representativa para os trabalhadores e para toda a sociedade. Então, eu queria te parabenizar, dizer que eu fiquei emocionada com a sua batalha à frente deste movimento do RRF, que foi uma luta difícil, a gente não sabia se no próximo round íamos ganhar ou não, mas ganhamos. Então, eu queria primeiro parabenizar a você, parabenizar a CUT, a todos os trabalhadores, a todas as entidades e também agradecer por todos esses ensinamentos de tantos anos e pelas vitórias que o trabalhador teve, porque a CUT estava à frente de toda essa mobilização. Obrigado, Lina. Eu vou passar a palavra para a Aline. Lara, cadê ela? Mas eu estava discutindo com a Bia aqui, nós vamos convidar duas pessoas para vir também e dar uma palavra aqui, que chegaram agora há pouco, porque a gente está com o tempo limitado, mas dá a palavra e faz para as pessoas observarem o tempo. Então, o Bruno Pedralva, como dá para sentar aqui na mesa, nosso vereador do PT, e o companheiro Robson do Sindicato dos Correios. Vamos pôr a mesa aqui, faz favor. Então, a Aline Lara do Sindibel. Cadê ela? Estou aqui. Estou aqui. Então, boa tarde a todas, todos e todos. Então, falar depois de tantas falas potentes, fica difícil, não é? Mas vamos dar uma contribuição aqui. Então, vamos saudar o presidente dessa mesa, Betão. Obrigado. Precioso, não é, Betão? Saudar Calazans também, que tem sido muito importante nessa luta nossa de resistência. Saudar Beatriz e dizer, Beatriz, que você é preciosa, você nos representa na luta das mulheres contra toda a misoginia que a gente sofre. Então, você é mesmo uma esperança para nós. E desistir não é opção. Eu sei que é difícil, mas nós estamos na sua retaguarda. E dizer que estamos juntas e que você foi feroz mesmo nessa luta junto com Betão e outros companheiros nesse, travando mesmo essa guerra que foi contra o regime de recuperação fiscal. Então, valeu a luta, valeu a batalha, vencemos. E é isso, seremos resistência sempre. E dizer que, com a volta do nosso presidente companheiro Lula, tivemos um grande avanço, mas ainda vamos ter que trabalhar muito para vencer o fascismo. um fascismo que criou na sociedade um ódio, principalmente pelo servidor público. Hoje, infelizmente, a sociedade vê a gente como uns à toa, que não faz nada e está recebendo um salário imenso. Mas a gente sabe que a nossa vida é árdua, não é fácil. Então, nós temos uma luta muito grande aí pela frente, que é vencer esse fascismo. E, na pessoa de Jairo, agradecer mesmo a resistência da CUT, sempre estar se pondo à frente, sempre estando disposta a fazer a luta, independente do horário, a gente é testemunha disso. Não tem hora, não tem lugar. Se tiver que lutar, nós estamos aí. Estou chegando também, sou novinha, acho que sou a mais novinha do movimento sindical, estou chegando agora. a honra de fazer parte também na Secretaria de Formação e Política Sindical, sucedendo uma grande companheira que foi a Andréa Mógenes, uma grande inspiração, agradecer onde ela estiver por ter me impulsionado e hoje estar aqui com essa grande responsabilidade de estar sucedendo ela. E dizer mesmo que a gente confia nessa central potente, essa central única, não é à toa que ela é única, o nome já diz, e dizer que nós vamos desistir, nós não vamos desistir. E o fascismo será vencido, sim, porque nós estamos aqui para fazer essa luta. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, Aline. Passo a palavra para a companheira Denise Romano, do Sindhuti. Boa tarde. Agradecer à Bia, autora do requerimento, deputada Bia, agradecer ao presidente da comissão, deputado Betão, cumprimentar o companheiro Jairo, nosso parceiro, nosso companheiro de todas as lutas, de todos os enfrentamentos, junto com a nossa central única das trabalhadoras, dos trabalhadores, também integro a direção da CUT. mas eu queria aproveitar bem rapidamente esse momento para agradecer, para agradecer a cada dirigente, a cada sindicato, mesmo os sindicatos que não são do serviço público estadual, como os Correios, como os bancários, que estiveram conosco toda essa caminhada, nesses 46 dias intensos, aqui, mas nós começamos esse planejamento no início do semestre, em agosto, no finalzinho de julho, início de agosto, então, agradecer muito. E também queria agradecer às nossas companheiras e companheiros do CINDIUT, companheiros que vieram de longe, companheiros que estavam aqui como os companheiros de Sete Lagoas todos os dias, todos os dias, indo e voltando de Sete Lagoas, todos os dias, primeiros a chegar e os últimos a irem embora, então, a nossa gratidão. E aos outros companheiros também, Fatinha, diretora estadual de UBAC, que está aqui, Neuzete, de Venda Nova, Celeste de Brumadinho, a Mirtes, que estava no meio do caminho ontem, quando nós soubemos da notícia do deferimento, da liminar e da derrota do projeto, estava no meio do caminho, então, não dava mais tempo de voltar, não é, Mirtes? Já estava no ônibus, vindo para cá, lá de Junaí, Paulo Henrique, Sil, enfim, todos os diretores estaduais e os diretores de subsede que estão aqui, conselheiros, gratidão. Não é a vitória dessa luta, não é uma vitória individual, não é uma vitória de pessoas, é uma vitória da luta coletiva, do Sindicato, da frente e da frente. A gente está construindo junto. Tem os companheiros que vieram de longe, de todas as regiões, do vale, 14 horas de viagem, as pessoas de Montes Claros, todas as vezes que era necessário, do Vale do Aço, correndo risco em estrada, sofrendo perrengue na estrada, os companheiros do sul, enfim, de todas as regiões, do vale do noroeste, do norte, do sul, do centro-oeste, de toda a região, de toda a região, de todo o estado de Minas Gerais, cada um com a sua característica, com o seu perfil de luta, com os seus corpos, a maioria nós, mulheres, sempre. Estamos aqui. A Marcele de Ribeirão das Neves, que também é da direção, enfim. O Val também está aqui conosco, lá do sul, Val, do sul de Minas também, que tem uma militância importante lá. Então, assim, gente, é agradecer a vitória, a nossa vitória da frente, do sindicato, e a derrota desse projeto de destruição é um mérito que é coletivo, de cada um, de cada um, de cada uma que sai da escola, que paralisou no final do ano. A gente sabe o que é parar a escola no final do ano. Então, é isso. A gente só conseguiu fazer isso porque a Central Única também está conosco. E, como o Eduardo disse, nós nos reunimos lá, planejamos lá, ficamos lá. E, depois, a CUT mudou para cá, Jairo, junto com o Sindicute, com todos os outros sindicatos. Depois, a gente mudou aqui para o cafezinho da Assembleia Legislativa e estávamos trabalhando daqui, fazendo a luta importante. Então, gratidão a todos os companheiros, todas as companheiras que vieram, Fatinha, o bar, a turma de Ubar, todas as regiões, gente. Não teve uma região em detrimento da outra. E é isso. E é a Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores representadas junto com o Sindicute nessa luta. E fica o convite, quem não é cutista, para se tornar cutista. Para os sindicatos da frente. Obrigada. Obrigada, Denise. Passar a palavra para a companheira Tieta, do SISIPENG. SISIPENG. O que eu falei? Sindicato Servidores do Ipseng. É isso. Boa tarde, gente. Responsabilidade, falar da Denise aqui. Mas eu vou falar para vocês. O meu sindicato não é afiliado à CUT. Mas eu fico tão à vontade com as pessoas, os dirigentes, a luta da CUT, porque é a luta que defende o trabalhador e onde se defende o trabalhador, a gente está lá e fica à vontade. Historicamente, nós passamos aqui, eu vi memória aqui do Lúcio, lembro da gente sentando com ele. Também sou novinho, entrei no sindicato, para a direção, foi em 2000. Então, tem muito pouco tempo também, perto do Calasança, que tem uma luta histórica. Mas, passando aqui na Assembleia, todos que acolheram a luta em defesa do Ipseng. Rogério, com uma garra violenta, defendendo. E não é defendendo uma questão de umbigo, não. É defendendo o patrimônio do servidor público. E o pessoal do Sindicato CUT é o maior usuário dessa instituição. Então, e o compromisso da CUT na pessoa, dessas pessoas, e eu estou deixando aqui por hoje para falar da Bia, porque a Bia é um caso à parte, e queria te dizer, Bia, cada vez que um sem noção ofende essa deputada, ofende todos nós, machuca todas nós, sabe? Ofende a dignidade das mulheres e de todos os trabalhadores. Porque a gente, nós, mulheres, nos defendemos, somos obrigados a nos abraçar por essa defesa, por estarmos nesse país tão machista, tão exógeno, tanto ódio que, às vezes, eu penso que alguns queriam ter um útero para ir descartar de vez a questão da mulher. Mas a gente defende os companheiros, a gente não quer discriminar o companheiro, a gente quer a luta de igual, a gente quer os direitos iguais. Eu faço parte, lá no Ministério da Mulher, com a ministra Cida, uma guerreira em defesa dos nossos direitos, de vários grupos de trabalho, que, graças a Deus, eles retornaram. Então, vários grupos de trabalho em defesa dessa questão da mulher. E ter a deputada Beatriz aqui, mas, antes de tudo, uma colega, uma companheira de luta em defesa dos trabalhadores, muito nos honra. E também nos dá a certeza de que pode ser uma voz não desmerecendo os outros da banqueta de jeito nenhum. Mas é uma voz que vai estar sempre nos defendendo, vai estar aqui. É uma confiança que a gente tem nessa defesa. E quero parabenizar a CUT, que está sempre do lado do trabalhador, e que, nessa luta contra o poderio, contra o patronato, contra os governos, contra a força, ela apanhou muito. Foi uma das centrais, pelo menos, do que eu tenho lido, é que mais sofreu as agressões, prisões e perseguições. Então, assim, é confortável, lisonjeiro, estar sentado aqui nessa homenagem. Parabéns à CUT, e muito obrigada por me permitir estar partilhando esse momento com vocês. Obrigado, Tieta. Passo a palavra para o vereador Bruno Pedralva. Boa tarde, companheirada. Beleza. Bom demais. Primeiro, só justificar a minha demora para chegar aqui, Calazans, que a gente estava na Câmara Municipal neste momento resistindo contra um projeto de lei dos empresários, comerciantes dessa cidade que quer simplesmente, meu camarada Robson, flexibilizar geral o funcionamento do comércio em Belo Horizonte. Vai poder ter supermercado, shopping center aberto sete dias por semana, 24 horas, desrespeitando direitos trabalhistas fundamentais dos trabalhadores comerciários. A gente conseguiu resistir hoje e impedimos a votação, mas amanhã, de novo, volto ao plenário, já aproveito para fazer um chamamento para todo mundo para ajudar a pressionar as vereadoras e vereadoras de Belo Horizonte junto com os comerciários que lotaram a Câmara hoje para não deixar essa atrocidade passar. E dizer rapidamente, gente, eu fico muito arrepiado quando vejo a CUT Minas, o Sindhute ontem sendo homenegiado, porque a gente pega às vezes a agenda da Câmara Municipal, pega a agenda aqui da Assembleia Legislativa, é uma homenagem para os leiteiros, é uma homenagem para os comerciantes de tal ramo, é uma homenagem para os ricos de tal lugar, é uma homenagem para os poderosos de outro lugar, é uma homenagem para o desembargador, é uma homenagem para a milico, e nós precisamos ocupar esse espaço e homenagear tudo de bom que a classe trabalhadora faz, tudo de bom que a luta social faz, os nossos movimentos sociais e sindicais e a nossa central única dos trabalhadores. É muito bonito a gente estar aqui hoje homenageando a CUT neste momento, primeiro porque a CUT, na sua grandiosidade, eu não tenho a menor dúvida que tem sementes que são sementes calcadas na história do povo brasileiro, é a semente da resistência indígena desse país, desde a colonização europeia, da invasão europeia pelo país, é a semente da resistência do povo negro, preto, anti-escravagista, a luta contra a escravidão, é a semente dos trabalhadores da classe trabalhadora que veio migrando para o Brasil no início da industrialização e que permite, gente, raízes hoje fincadas, calcadas na sociedade mineira, que são todos nós que estamos aqui nos postos de trabalho, seja no setor público ou no setor privado, que é a CUT Minas hoje, profundamente enraizada na classe trabalhadora mineira, os troncos dessa grandiosa CUT Minas, que são os nossos sindicatos, que têm estrutura, que resistem, que vem o vento, que vem a ameaça, mas que balança, mas que não cai, que resiste e fortalece a nossa luta e, principalmente, gente, a CUT Minas tem dado frutos e frutas que enchem de orgulho o povo mineiro e eu tenho certeza de todos nós que estamos aqui. Querida companheira Beatriz Serqueira, é um fruto, ou me permitam, uma fruta dessa nossa... dessa nossa... Uma fruta no bom sentido, não é? que transcende o espaço próprio da CUT e ocupa esse espaço no legislativo e, quando ocupa o espaço no legislativo, vem com as raízes, vem com as sementes, vem com o tronco da luta da classe trabalhadora e faz a diferença imensa que a Beatriz Serqueira tem feito na Assembleia Legislativa, o nosso querido companheiro Betão. Betão também é um fruto, uma fruta também, não é, Betão? Todos nós. Um fruto da luta sindical da CUT Minas, companheiro de Jus de Fora, liderança sindical. Queridos Calazãs, gente, Calazãs, hoje ocupando a superintendência do trabalho de Minas Gerais, é um fruto da CUT Minas, que muito nos orgulha. E essa CUT Minas que, além dos frutos e das frutas que já tem dado, vai sim oferecer para o povo de Belo Horizonte a possibilidade de ter um futuro prefeito da cidade de Belo Horizonte, que é fruto do Sindicute, que é fruto da luta da CUT Minas. Viva o nosso companheiro Rogério Correia, pré-candidato. O nosso querido companheiro Robson também, que eu estou doido para estar comigo lá na Câmara Municipal no que vem, ajudando. a fazer diferença lá na luta e para concluir. E digo mais, e a gente tem que se preparar porque a CUT Minas em breve também vai gerar frutas e frutos que vão ocupar o governo de Minas Gerais. Vamos em breve, gente, garantir também uma futura governadora ou um governador eleito da CUT Minas em breve na história da nossa... Olha, gente, estou aprendendo que nós não podemos fazer campanha antecipada, né, gente? Então, assim, estou só dando ideia. Viva a CUT Minas e viva a classe trabalhadora mineira. Sem contar do nosso querido presidente Lula, né, gente? O fruto maior da nossa luta da CUT. Obrigado. Obrigado. Vou chamar agora a Aline Rizzi do SINDEP. Nós temos mais dois inscritos depois da Aline, tá, gente? para a gente poder finalizar. Cadê a Aline? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Betão e deputada Beatriz Serqueira, colegas, sindicalistas. Eu fico muito feliz de estar aqui representando a segurança pública porque nós também somos trabalhadores, porque, às vezes, a segurança, ela fica um pouco afastada, mas essa frente que foi criada demonstrou que todos nós estamos no mesmo barco e a gente tem que conduzir esse barco para ele não afundar. Então, o serviço público é como um todo e nós precisamos lutar juntos. Eu quero agradecer a Central Única dos Trabalhadores pelo suporte que nos deu em toda, viu, Jairo? Em toda essa luta, as nossas reuniões, o local que a gente sempre era lá na CUT. Então, eu quero agradecer, quero agradecer o empenho, o caminhão de som que deixava lá para a gente usar. O caminhão. demonstrou, gente, rompeu muito preconceito, sabe? Rompeu, eu vejo, sabe, Beatriz, principalmente da segurança, no que se refere à segurança, que eu falo, as forças de segurança não militares, porque nós, que somos policiais civis, penais, a gente sócio-educativos, a gente sofreu muito com os ataques do governo Zema, principalmente na reforma da Previdência, que a Beatriz sabe bem disso. Nós estivemos aqui e eu tenho muito orgulho de estar ao lado de vocês, professores, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, da CEMIG, da COPASA, dos Correios, porque nós todos somos trabalhadores. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Então, é por isso que nós temos que continuar unidos, a frente vai continuar unida e eu, assim como o Renato, do Sindepo Minas, Raquel aqui do Sindepo também, diretora comigo do Sindicato dos Escrivães, os investigadores do Sindicato, dos investigadores do Sindepol e todos os outros nossos colegas da Polícia Civil, nós temos sim que lutar ao lado de vocês, do jeito que nós lutamos, porque vocês viram, deputada, nós vimos que se a gente lutar juntos, a gente lutar junto, a gente consegue a vitória, a gente ganha. E o Zema, o que ele sempre quis foi fracionar a nossa luta e ele conseguiu ainda lançar um edital de convocação, de concurso para a Polícia Civil, achando que a gente ia desmobilizar e saiba ele que a estratégia dele está furada, porque a gente já conhece. então, então, gente, um prazer, parabéns, Central Única, dos trabalhadores, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e parabéns, e estamos juntos e vamos continuar unidos. Muito obrigada. Aline, nós que agradecemos, muito obrigada, gratidão, eu estava aqui comentando com o Jairo o quanto essa homenagem e essa mesa é simbólica, porque várias entidades sindicais que estão aqui não são cutistas. Então, você vê um balanço de entidades sindicais, não são cutistas, mas são da Frente de Defesa do Serviço Público. E nós combinamos essa tática, ontem foi o Sindhute, hoje é a CUT, se amanhã tivesse regime de recuperação fiscal, a gente ia fazer outra audiência. E continuaremos fazendo isso, acho que foi uma ótima tática, inclusive, mas ter essa simbologia da escuta de quem está fazendo a luta e do que foi a CUT nesse período. De fato, o Jairo, semelhante ao que eu pedi desculpas, que eu não consegui deixar meu trabalho parlamentar em dia, estou devendo muito retorno, o Jairo passou a fazer várias agendas da CUT aqui. Tinha uma demanda do sindicato, tinha uma demanda da CUT, ele combinava aqui, falou assim, olha, vem aqui para a Assembleia, aí a gente toma um café, senta aqui no cafezinho, então, de repente, o cafezinho, o nosso gabinete, eles viraram espaços do trabalho da direção da CUT, isso foi muito simbólico, muito importante. E a história do caminhão de som vermelho da CUT é uma história bem bacana, Betão, porque quando nós nos organizamos para comprar o caminhão, nós recebemos muitos questionamentos, a essa altura, para que a CUT precisa de um caminhão? Precisa, não é, gente? Para a nossa voz ser amplificada para toda a cidade, e a gente ocupa espaço com os nossos corpos e com as nossas vozes amplificadas. Então, foi uma compra bem simbólica também. que a CUT é o Renato. Então, agora é o Renato do Sindepominas. É isso mesmo. Se quiser falar aqui, se quiser falar aqui. Vem cá, vem cá. Está bom, obrigado. Quem ainda vai trazer alguma coisa? Não, não tira a mulher, não. Não tira a mulher, não. Não tira a mulher, não. Não tira a mulher da mesa, não. não tira a mulher. Já contei para você. Já contei para você. Eu sento as comissões, eu não sou dentro da comissão. Eu fico lá. Sou mesmo, eu fico lá. Bora. Primeiro, agradecer pelos sindicatos, delegados e delegadas de polícia de Minas Gerais. Agradecer a oportunidade e o convite que nós recebemos para estar nessa tarde tão importante. Deputado Betão, Beatriz, que para nós, o sindicato, nós conhecemos como Beatriz Brilhante, ela tem nos incentivado, ela tem nos apoiado, ela tem nos ensinado bastante a respeito da luta necessária para que a gente possa fazer da polícia civil um órgão que realmente represente um benefício para a democracia. O sindicato dos delegados parabeniza, escutei atentamente, deputada Beatriz, eu tenho estudado muito sobre a luta sindical, bastante, e algumas características, Marcele? Delegado de polícia, vindo de Araxá, não é mesmo? Então, a gente vem de um ambiente que a luta parece ser mais complexa, e é mais complexa, um povo acolhedor, uma cidade fantástica, mas nós sabemos que tem os seus detalhes em relação a essa questão política. E estar na CUT, a primeira vez que eu estive na CUT, eu fiquei muito feliz, Jairo. Eu me senti em casa. Você lembra disso, Marcelo? Eu estive lá, eu me senti em casa. Eu me senti em casa porque as pessoas que estavam ali representavam aquilo que eu acredito, que é uma briga pelo bem comum, pela pacificação social através da inclusão. Eu estou falando da minha área, não estou falando de nenhuma outra área, não. Eu estou falando de segurança pública. E, a partir dessa luta, daquela energia, a primeira pessoa que eu sentei do lado, eu fiquei um pouco desconexo, como eu ficava desconexo quando eu ia para as aulas do CRISP, na UFMG, na Fafiche, 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 não sei qual é. Fafiche. Eu ficava porque eu estava destoando, eu estava de terno e gravata, e eu sentei do lado da Tieta. Ela me deu uma atenção, um carinho, que eu falei, gente, que lugar acolhedor, que povo legal. Depois, a Marcele. Eu fiquei encantado. A luta da Denise, a simpatia do Jairo, e tudo isso. Aí eu comecei a confidenciar coisas para eles da realidade de Araxá, política. Vocês sabem disso. Então, aqui, enquanto araxaense, sou cidadão reconhecido lá, mas proveniente de Uberaba, natural de Uberaba, delegado de polícia. mas, Betão, um detalhe, um detalhe. Na reforma da Previdência, a Aline Rize, vai atestar aqui, eu fui nas grandes vozes contra a reforma da Previdência. Fui. Em Araxá. Fui nas grandes vozes. Caminhão de som, megafone, e nós tínhamos uma rotina de fazer as mobilizações próximas do nosso ambiente, que era da Polícia Civil. a Polícia Penal sempre brilhante acompanhando a gente ali. E, em uma das falas, que era dia daquela época, sobre a Previdência, o então governador, e já respeita a família, tudo, a história empresarial, mas ele falava que foi registrado muito cedo, estava muito novo. Eu falei que também fui registrado muito cedo, muito novo, aos 12 anos. Detalhe, Betão, não foi meu pai que assinou minha carteira de trabalho. Entendeu? Não foi meu pai que assinou minha carteira de trabalho. Eu sou filho de um motorista, eu sou filho de uma família de quatro, do filho, meu pai é motorista de ônibus, minha mãe é dona de casa, certo? A luta sindical, a minha condição hoje, talvez, no Estado de Minas, como delegado de Polícia, delegado geral de Polícia, final de carreira, cinco quinquentos, imagina, a minha luta hoje é para meus filhos, é para a nossa sociedade, para que a gente possa caminhar. Enquanto delegado de Polícia, enquanto diretor no sindicato dos delegados de Polícia, eu quero pedir a vocês, se engajem também na causa da segurança pública para que a gente possa prosperar, para que eu possa atrair os bons valores da sociedade para estar conosco na segurança pública como delegados, delegados de Polícia. E como você faz isso? Um processo de valorização, de modernização da Polícia Civil. A gente precisa caminhar para isso, nós precisamos caminhar para que a Polícia Civil seja um divisor de águas em relação à democracia. A quem interessa, deputada Beatriz Serqueira, a quem interessa uma Polícia Civil responsável por apurar os crimes de desvio de recursos municipais e estaduais, a quem interessa uma Polícia Civil fragilizada, dependente politicamente de outros segmentos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa ter me alongado. Obrigado, Renato. Nós vamos passar a palavra para o Robson, nosso último inscrito do Sindicato dos Correios. Correio, não, né? Correio, CUT, Federação, Sindhute, eu também sou do Sindhute, sou da segurança. Eu sou da onde a luta está, Betão. Sou igual você. Primeiro, eu queria agradecer, Betão, o convite, você como presidente da comissão, Beatriz Serqueira, agradecer. E queria, antes de fazer a minha fala, saudar, hoje a gente teve uma perda. Fez? Ah, que bom. Comanheiro Romeu Sabará. Ótimo. Obrigado. Bom, uma perda muito grande para nós, né? Obrigado. Eu vi. Então, que falar da CUT, 40 anos de CUT, uma central classista forjada na luta, na efervescência dos movimentos, nas greves da década de 80, uma central que, indiscutivelmente, é uma central que atrai mesmo as pessoas, atrai os olhares, não só pela luta sindical que trava, mas também pelo envolvimento com a luta social, com o movimento social, e todos nós sabemos, a estrutura do movimento social, ele vem da articulação do movimento sindical. Então, o movimento sindical, ele é a base de todas essas lutas sociais que são travadas, que foram travadas e que são travadas hoje no nosso país. Falar dos 40 anos da CUT, companheiro Jairo, companheira Denise, hoje estou diretor de comunicação da CUT, é uma honra para mim, nos 40 anos dessa central de luta, fazer parte dessa história, fazer parte do caminhão vermelho, fazer parte de toda a construção que foi feita aqui por todos os companheiros e companheiras que não evitam nenhum esforço para estar lá para defender os direitos dos trabalhadores e dos trabalhadores. é com muita alegria que eu digo. Viva a CUT, vida longa a CUT, vida longa a luta dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado, Robson. Pessoal, nós vamos fazer o encerramento aqui, mas nós estamos convidando para todas fazer uma foto aqui. Está certo, gente? Oxa vida. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e até a próxima reunião